do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje iniciamos o deseoso e esperado momento de iniciar o período do Triódio. Normalmente, sempre o Domingo do Triódio começa com o Domingo do Rubricano e Fariseu. A parábola é esta que Nosso Senhor contou e a Igreja estabelece como início do Livro do Triódio. Antes, desde a vigília do dia anterior ao Domingo de hoje, o coral, os cantores recebem a bênção para poderem iniciar a leitura desse maravilhoso Livro das Três Odes, o Domingo do Triódio, onde se vai estritamente, desde o Domingo do Rubricano e Fariseu até exatamente o dia de Páscoa. E nisso, nós estamos nos preparando para a grande quaresma, iniciamos devagarinho, este ano de maneira bastante breve em relação à quaresma de Natal e à festa da Teufania, aquilo que é o Dízimo Anual, o Cristóvão Tudor, que se dá ao seu Criador, os quarenta dias do ano, o qual ele dedica exatamente para viver um pouco mais estritamente do que já é obrigado a viver, a sua relação e união de Deus com o homem. E óbvio que nessa parábola do Rubricano e Fariseu, nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo nos quis ensinar nada mais, nada menos do que exatamente isso. Qual é a maneira correta e única de se aproximar de Deus? É a única maneira de que podemos atingir o coração de Deus, ainda que somos pecadores. Só há uma só maneira que agrada a Deus em relação ao nosso comportamento humano. Mas existem muitas maneiras que não agradam a Deus. E nosso Senhor quis, portanto, dirigindo mais uma vez aos fariseus palavras que lhes mostravam que a sua justiça não superava de maneira alguma a dos pecadores. E se nós, os ortodoxos, não superássemos a justiça dos fariseus, tampouco entraríamos no reino dos céus. Se indica, portanto, que nosso Senhor abriu um contexto onde dois homens subiram para orar ao templo. Subiram para onde? Jerusalém. Jerusalém era um monte. Portanto, podemos dizer que esses dois homens subiram, ou seja, foram ao templo para orar. E um, ao iniciar a sua oração, agradou a Deus e voltou para cá justificado e outro foi rechaçado por Deus. Esses dois homens tinham títulos bastante definidos. Um chamava-se um publicano e outro um fariseu. Não tinham nomes. Mas é que nós sabemos muito bem que esse tal publicano, muito possivelmente, pode ser Zaqueu, que agora subiu para orar. E lá, quando subiu, se dá para orar com um fariseu. E como foi que esse fariseu começou a orar? Primeiramente, vamos entender o que era um fariseu naquela época. E o que era um publicano. Porque na linguagem de hoje, nós lemos e parece somente que traça de duas figuras. Um fariseu, um publicano, mas não. Naquela época, o fariseu era uma pessoa que era sinônimo de justiça, de piedade, de religião, de conhecimento total da doutrina. E, portanto, era visto como exemplo de um homem zeloso. O fariseu era um senão de um homem zeloso e restrito em sua conduta de fé e prática dos mandamentos. Era exemplo de um conhecedor da doutrina. E de, portanto, aquele que era o homem mais dedicado e zeloso para com as práticas da fé e piedade cristãos. E, de outro lado, nós tínhamos um publicano. E você já sabe, como no domingo anterior, publicano já era, ele é mal visto nos dias de hoje, o Corno de Impostos. Mas, muito mais, sem comparação, na época do nosso Salvador, o publicano era visto comparadamente a qualquer tipo de pecador. Como se queria xingar alguém de um pecador, chamar alguém de um publicano. Era visto desprezado pela sociedade, porque tinha o direito de cobrar impostos em nome do Império Romano. Não somente aquilo que lhes era devido, a parte do Império Romano, mas também eram permitidos abusarem daquilo que era a chamada extorsão. Então, publicando não tinha nada a ver, apenas com o funcionário público, algum auditor fiscal, algo assim, da Receita. Não, era de fato alguém que tinha o sinônimo de ser uma pessoa que estorquia o povo, não importando aqui do esse, do bolso, a quantidade de dinheiro que fosse sacada. Portanto, temos aí o cenário desses dois homens, e agora vemos que são cenários praticamente antagônicos. Um total descumpridor da moral e da lei cristã, assim como da espiritualidade, da benevolência, da justiça. Era o típico injusto. E o outro, o sinônimo de um homem justo, o exemplo de um homem religioso, o exemplo de um homem de autopiedade. O exemplo de um homem voltado para aquilo que é o conhecimento da verdade e a prática das virtudes. E então, o mundo espiritual desses homens foi revelado através de sua oração. Na oração de cada um é que podemos ver, de fato, o que cada um continha dentro de si. E então, o fariseu começou a sua prece. Ele começou no seguinte fato. Te dou graças ao Senhor Deus. E quando iniciou essa oração, é óbvio que iniciou muito bem, não é a maneira melhor de iniciar uma oração. Uma oração em si tem como característica dar graças a Deus, agradecer a Deus. Afinal de contas, tudo que temos, tudo que Ele nos dá, vem dEle. É construído por Ele. Tudo vem dEle. E nós, merecedores, que somos, nada merecemos e, portanto, temos que constantemente dar graças a Deus por suas maravilhas para conosco. Mas, logo em seguida, na verdade, o fariseu, logo, começou a seguinte sentença. A sua oração mostrou-se, na verdade, não ser uma oração, mas, longe disso, ser uma vitrine pessoal de seu próprio suposto mundo espiritual. E ele começou e disse o seguinte. Te dou graças ao Senhor, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens. Significa que nenhum homem na face da terra, ele parecia estar ao seu próprio patamar. Na mentalidade dele, o patamar de santidade. Te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Ladrões, fornicadores, adultos, nem comercio publicano. E, meus amados queridos cristãos ortodoxos, isso, de fato, algum, ainda é uma oração. Assim como o dia de férias da noite, assim como o sol e a lua são distintos, assim também a oração. E o que esse Senhor estava, na verdade, proclamando, são distintos uns dos outros. Na verdade, isso trata-se, na verdade, de uma vitrine espiritual, um showroom de uma suposta alma que está, na verdade, melosamente apresentando a si mesma, não a Deus, tampouco, mas ao seu próprio ego, à sua própria vaidade, à sua própria vanglória. Esse Senhor, na verdade, não está orando e tampouco está orando a Deus. Ele está conversando com si mesmo. Assim como Narciso, quando foi diante do espelho de água e olhou e não podia conter-se. Até narrava que, na verdade, ele não dava conta de dar tanto ele a ele mesmo, através do espelho, de tanta beleza a qual ele possuía. Ele mesmo não aguardava dar-se tanto a si. Talvez, a maneira de se faleceu, o Narciso espiritual, passa a vangloriar-se e a tratar a sua própria vida como a vitrine espiritual de vanglória ao seu próprio ego, a si mesmo. E é aqui que nós vemos, portanto, que a sua oração estava completamente distanciada de qualquer parâmetro, de qualquer vínculo com uma verdadeira oração. E, por isso, isso foi rechaçável a Deus. Deus rechaçou essa oração, não escutou e, na verdade, dava o final do evangelho, que ele voltou para casa condenado. Tão grave é o fato, para Deus, de que uma pessoa, na verdade, vanglorie-se em menosprezar aqueles que são ditos seus próprios irmãos. Isso, na verdade, nós temos uma palavra para essa grande paixão. Essa paixão chama-se autopiedade. A autopiedade é quando o homem, na verdade, justifica constantemente a si mesmo, sendo uma boa pessoa, e exalta-se nessas virtudes supostas, porque, para ele, na verdade, vamos escutar. Te dou graças, porque não sou igual aos demais homens, os ladrões, os fornicadores, os adúlteros, e, na verdade, eu, jejudo, às vezes, por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, esse homem, na verdade, para ele, o reino espiritual dele, só existe ele e suas próprias obras. Nem Deus faz parte desta equação. Nós não vemos ele, no momento, ele citar Deus, daquilo que é o fundamental pilar na qual ele se abraçou e se apoiou para desenvolver as virtudes. Na verdade, ele vangloriou-se em suas próprias obras e as virtudes foram ditas como possuídas por ele mesmo, como fruto de seu esforço. Ao ponto que ele diz que ele não é como os demais homens, e, na verdade, agradece a Deus por isso, porque, na verdade, ele é um bom homem, e ele até começa a narrar porquê, em quais circunstâncias ele é um bom homem. No final, não houve sequer a palavra Deus mencionada nesta oração, tirando o primeiro, o segundo, onde ele dirigiu o vocativo, foi um mero vocativo, mas, na verdade, ele era o Deus dele. Quando ele disse, tirando graças ao meu Deus, ele disse, tirando graças ao meu eu mesmo, meu próprio ego, agradecemos um ao outro, eu e meu espelho de Narciso, por ser, na verdade, uma pessoa e, de maneira alguma, equiparável com nada e ninguém deste planeta. Na verdade, eu sou alguém insuperável, e agradeço, portanto, a mim mesmo e as minhas boas obras, que eu consegui, fui um bom garoto, cumpri a missão, só um bom menino, fiz o meu dever de casa. Essa é uma paixão terrível, um dos maiores demônios que pode afligir uma pessoa e cegá-la espiritualmente, do que diz respeito à chamada autopiedade. E é por isso que esta maneira de orar e jejuar, logo nas portões da Quaresma, no seu beiral, nas suas portas, logo a Santa Igreja Ortodoxa, de maneira muito pedagógica, já nos coloca de cara qual será a maneira que nós iremos, talvez, orar e jejuar, e todos os nossos frutos, ao longo desses quarenta dias que se passarão, serão infrutíferos, serão desprezíveis, serão, na verdade, nada aos olhos de Deus. Será como uma perda de tempo, será completamente algo assim desprezível. Não haverá frutos, teremos perdido nosso tempo, acreditando que havíamos oferecido a Deus um período de arrependimento, um período de constrição, e, na verdade, nós oferecemos algo que Deus abomina. Deus abomina este tipo de espiritualidade belosa, onde uma pessoa crê realmente em ver coisas boas em si, e começa, inclusive, a narrar isso em formato de oração. Ou, ainda que não ore nessa maneira tão altiva, que dentro de si o seu sentimento tenha lapsos dessa belosidade. Quero um exemplo. Às vezes, uma pessoa não vai automaticamente. Uma vez que foi doutrina na Igreja Ortodoxa, ela já é protegida, ao menos de maneira intelectual, ela é protegida de auto-justificar-se em suas virtudes, na paixão da auto-piedade. Ela não vai, ela, enaltecer-se. E ela vai até dizer, da boca para fora, de maneira aparentemente humilde, que uma pessoa realmente, ó, quem de mim, sou um grande pecador, sou bom dos pecadores, mas pelos frutos você conhece a árvore. E é pelos frutos que uma árvore é conhecida. O nosso mundo espiritual é revelado através de nossas atitudes. Então, nós temos nossas paixões de um lado, que mostram as nossas doenças, as enfermidades, como uma que está doente. E cada um tem as nossas enfermidades. Ninguém pode julgar, não ser o próprio médico dos médicos, o próprio Deus. Os médicos, nem os sacerdotes, estão para julgar as pessoas, as suas doenças. Nós, como curas, estamos, o nome já diz cura, para curar cada paixão, não para julgar. Eu, por exemplo, quando fui ordenado, ou fui medido. Agora, tu tens um distintivo, uma sessão de direito civil ou criminal, e até moral ou espiritual, para julgar as almas, como justo juiz. Claro que não. Nós somos feitos curas, ou seja, os terapeutas e os médicos das almas que possuem doenças, e doenças cada um de nós teremos as nossas. Só que, após dizer isso do coração, muitas vezes, as pessoas, são bons, pecadores, realmente, imagina, longe de mim, ter uma glória, arminar ou... Mas, como nós vemos com essas pessoas, se deparam para com os outros. Mas, como nós vemos com essas pessoas, na verdade, como elas narram, se comportam, como é o eu interior delas, quando se deparam com o Adão caído em cada um dos irmãos, é nesse momento que há uma grande chance da pessoa que é religiosa, inclusive, ou da que tampouco é religiosa, porque o fariseísmo não é exclusivo do meu religioso. O fariseísmo existe também fora da igreja. Essa é uma paixão gravíssima, onde uma pessoa, de fato, sente-se numa posição onde ela, querendo ou não, ainda que disfarce com a máscara da virtude, uma autoflagelação, porque também é pecador e também tem os seus pecados, na hora de estar deparando-se de verdade com o seu coração, como ela analisa as quedas de cada um e as escolhas que cada um fez, sempre irão se altivar, como nós lemos em vários desses tropários que acabamos de passar e reler, dos ofícios, do cano, das festas, das batidas, a maldita altivez e a autedaria, como se diz em espanhol, do fariseu, fizeram com que aquele que se exaltou se estabacou, caiu e se esfacelou, devido a estar completamente dotado desta paixão da autopiedade que tem bíbeis e disfarces muito perspicazes pelos demônios e pelo nosso eu caído, que ainda que nós não nos exaltemos como o fariseu de cara, lá dentro de nós, nós temos uma doença, uma malícia de caráter espiritual, do qual nós não somos tolerantes e misericordiosos, de verdade, não julgamos segundo a compaixão que pedimos que Deus tenha de nós, como é o nosso caso, para com as quedas dos irmãos. Ao contrário, logo se vê pelas atitudes, pela demonstração e até mesmo pelo sentimento que irá nascer dentro do coração de cada um, conforme se depara com as debilidades dos irmãos, se vai nascer um juiz, se vai nascer alguém que clama a vingança, se vai nascer alguém que na verdade crê que não concorda, que não está bom, que na verdade poderiam ter sido melhores, porque fizeram isso, toma, bem feito, aprende, agora tu serás responsável por isso e aquilo que mandou, eis aí o clássico fariseu. É o clássico, assim como existe o clássico carmanguia ou uma limosilha antiga clássica, assim, toda ilustrada, toda, digamos assim, polida em sua titura, e nós vemos, ali está um calhambéque, um carro clássico, completamente reformado. Assim é o típico eu espiritual do fariseu, com sua auto-piedade, ainda que mascarada, mascarada, dizendo-se, eu também sou um grande pecador, afinal de contas, quem não é? Mas na prática, a pessoa, quando se depara com os pecados de cada um, mostra o seu veneno destinado de na verdade não se colocar como o Cristo, se colocaria diante dos pecados de cada um de nós. e é aqui que nós podemos entender o que é que isso e não tem nada a ver com justiça. É aqui que nós vemos que essa postura de julgamento, a qual ninguém tem o direito de ser para com as debilidades do próximo, essa postura de colocar-se ainda na posição de não vendo os seus defeitos, mas na verdade vendo alguma qualidade, algum tipo de virtude, a pessoa vê e se ensina, ela não teria coragem. É uma regra. Quando alguém se crê bom em algo em relação a virtudes e boas obras de piedade, automaticamente, essa pessoa vai ter a capacidade tranquila de vir a condenar, nem que seja lá no seu interior ou com suas indiretas muitas vezes, que os pecadores ou pecadores ao seu redor na verdade são sim pessoas inferiores. Porque a pessoa que diz bem feito está na verdade colhendo todas as escolhas. O que significa? Que a pessoa, vamos destilar isso num distintivo aberto, no digital do coração. A pessoa crê que na verdade, ainda que ela pudesse ter cometido os mesmos erros e as mesmas más escolhas, naquele momento, esta pessoa é inferior à sua posição de moral, de ética, de condição mais estável para poder proclamar isso. Porque como uma pessoa que se considera na verdade pior que todos iria dizer, olha, realmente, você está pagando, está pagando o que fez. Está tendo um salário que merecesse. Na verdade, olha aí as suas escolhas. uma pessoa que estiver realmente com o coração contido e quebrantado pelos seus males, tem tempo e ânimo até a energia de vir a deparar-se assim com a fraqueza de alguém, veja a pessoa que está sendo presa, que ela recebeu a sentença de sua condenação. Naquele momento, ela não pensa em impor a sentença a alguém. A única coisa que cabe é dizer, meu Deus, agora passarei 25 anos preso. Não há nenhum tempo de dizer, mas eu desejaria que o inimigo venha. Não! Então, há espaço para condenar ninguém quando você já está condenado. E, na verdade, isso é o que nós vamos nos explicar aquilo que seria justiça. Porque nós explicamos muito bem aqui o que é, na verdade, o que não é justiça. na verdade, esse fariseu, longe de ser justo, era uma pessoa completamente injusta. E aqui está a paixão que desenvolve-se naquilo que é a autopiedade. E uma pessoa torna-se injusta. Na consciência, você vai dizer, não, mas não fui em que pequei. Só foi escolher da própria pessoa, analisando daqui, eu vejo, olha aí, tá, é para aprender. Não, você está sendo injusto para com essa pessoa segundo a lei espiritual. Você está, na verdade, o ser humano moral, o ser humano voltado para as leis que abominam a Deus, que Deus rechaça. E que se você entrar, ó ouvinte ou fiel, com os pezinhos no jejum da quaresma, com esse tipo de coração nada dilatado, mas endurecido e estrito para com a maneira de olhar as almas dos cristãos ortodoxos e demais do mundo inteiro, você percorrerá todo o que é da quaresma e você não adquirirá nada em seu coração oferecer diretamente a Deus. Por quê? Porque a única coisa que podemos oferecer na quaresma, e isso que essa parábola vem nos ensinar a Deus, a única coisa que podemos oferecer a Deus nessa quaresma é um coração contrito e quebrantado ao qual Deus não despreza. E aqui nós aprendemos agora o que é justiça. O que é justiça segundo o reino dos céus? Deus, a justiça é sempre apelar para a misericórdia e compaixão para com os demais e uma análise severa de nossas misérias. E aqui nos atentamos então como foi o mundo interior do publicano. Ele orou da seguinte maneira, ó Deus, meu Deus, ter misericórdia de mim que sou muito pecador e diz o Evangelho e em um momento ele ousava erguer os olhos aos céus, mas com batendo em seu peito, como que tentando ressuscitar o seu coração dormido e obscurecido e desmaiado, ele tentava bater no seu peito a ponto de tentar despertar esse coração adormecido e prostrado, fazendo sua prostração, nem mesmo ousava erguer os olhos ao céu, mas com a cabeça ao solo, clamava no fundo do seu coração, ó Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador e este voltou para casa justificado, foi dito pelo Evangelho, foi dito pelo próprio Deus, que salva Senhor Jesus Cristo, o único que salva diz que aquele fariseu voltou para casa condenado por ele mesmo Deus Jesus Cristo que o condenou, porque foi abominável a ele escutar aquela oração melosa, aquela oração cheia de mel escorrendo para consigo mesmo e o desprezo para com os demais, mas este que na verdade com certeza nós sabemos que por mais que ele era um publicano, qualquer um de nós ninguém é todo bom e ninguém é todo mal, com certeza o Senhor pudesse ter coisas até boas, igual que o fariseu também, mas ele não foi de maneira alguma Zaqueu, entendedor da escritura, até como era, sabia que suas virtudes não significariam nada diante do profeta Isaías que nos diz as nossas obras ao Israel não passam de panos sujos diante de mim, então os maiores atos que alguém puder realizar de grandeza e de virtude, qualquer boa obra que alguém justifique fazer em sua autopiedade, em sua auto justificação de suas boas obras como o homenílio que teve virtudes, que cumpriu o sabá, cumpriu os jejus, os mandamentos e da caridade, não, quando nós estamos falando de matéria de salvação e como nos aproximar, como abordar a Deus, nunca nos interessa narrar e abondava a Deus e lhe rechaça as orações de juízo e a prostração que estão temperadas, não somente comparava até com os sentimentos que uma pessoa querendo não apoia-se lá dentro de seu ego, como no fundo eu estou ouvindo em quartas e sextas a dar-lhe para os pré-santificados, estou realizando isso e na verdade estou sendo bom menino, estou adquirindo mais salvação, estou adquirindo mais virtudes, olha só, o mundo não está aqui agora, o mundo está nos seus trabalhos, mas eu estou aqui na capela, estou jejuando até uma da tarde e depois só comeria a partir das três, após os santos donos, quem consegue ficar de pé, quem consegue ver aquarela dessa maneira, nós estamos vendo de uma maneira espetacular, aquarela somos zelotas, esse sentimento se existe lá dentro e não o enfoque, enfoque nossa própria necessidade de um salvador na equação matemática que fechará, eu sou pecador, preciso alguém que me salve, este alguém é igual a Jesus Cristo, o único salvador, vejo que na oração do publicano, ao contrário da oração do fariseu, havia claramente o papel e a função da equação de Deus, ó Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, tu tens um papel, tu me salvas, porque eu não acredito se tem uma coisa a dizer, eu quero ser o contrário que eu te ofereço porque eu sou um grande pecador e apela a tua infinita misericórdia, houve tempo para narrar alguém? Não, se alguém era boa ou mal? Também não, a única expectativa era que Deus pudesse salvá-lo e Deus de fato o salvou. Já o fariseu teve tempo de narrar o que as pessoas não eram, narrar o que ele era e nenhum homem nós vimos da equação o papel de Deus. Por quê? Porque para o fariseu ele era o seu Deus e quem já é Deus já está salvo. Quem é o próprio Deus desce da salvação, ele foi salvo pelas suas obras e suas virtudes que o salvaram. Já o publicano sabia que as suas boas obras e o vidro da escritura que era, não que o fariseu não fosse, estamos falando que o fariseu é o homem que mais estudava a escritura naquele então. Mas o publicano soube atuar bem em relação ao pouco que havia estudado e conhecia que a mente do Criador, o Deus de Israel, abomina uma oração belada, uma oração que escorre a autopiedade, essa paixão tão abominável. Mas foi dito o seguinte, Senhor, o coração contigo tem que aguentar eu te ofereço e tem misericórdia em mim. Deus era o salvador de fato do publicano e não suas boas obras, não nenhuma virtude e nenhuma piedade, porque nós sabemos que o aval das obras não é nulo, as obras são como armas que nós temos que ter na guerra espiritual. Ou nós estamos praticando virtudes, ou nós estamos praticando nossos vícios, que nós chamamos as paixões. Não há meio termo em dizer, nesse momento agora eu estou praticando paixões ou estou praticando virtudes, ou na verdade agora existe o meu termo onde eu estou neutro, não estou nem praticando virtudes e nem paixões. Isso não existe, meus amados cristãos ortodoxos. Ou não estamos praticando virtude ou não a praticamos, automaticamente vamos correr para os vícios. E esse é o único e exclusivo papel das virtudes. Proteger-nos, uma vez que somos seres caídos, dos vícios. Se tu não ser justo, serás guloso. Se tu não teres castidade e amistidez, tu serás luxurioso e fornicador. Se tu não ouvirmos o despojamento, serás o ladrão e o avaro. Se tu não ouvirmos a pobreza, serás alguém que queira ser o ladrão. Então, ainda que você manuseia dinheiro, temes que ser pobre dentro de ti, para que não queiras roubar o que é de outro, mas trabalhes pelo que é para ti, para que é livre isso que é teu e não do outro. Então, tudo na vida é assim. A ausência de pensamentos, a vigília, não a ausência de pensamentos, igual a enxame de pensamentos e demoramento. Logo, se estamos guardando, fazendo as prostrações, estamos humilhando-nos. Se estamos, na verdade, não fazendo prostrações, estamos de maneira altiva, enorgulhecendo-nos. E isso causa, de fato, aquilo que é abominável ao Senhor. Então, esse é o papel verdadeiro das virtudes. Colocar em edo do vazio que os vícios nos podem colocar em relação a momentos e ocasiões de nos aproximarmos a Deus, em vez desses momentos e ocasiões de nos darmos a possibilidade de estarem favoráveis à união com Deus, estaremos, na verdade, unidos aos demônios. E é uma matemática muito clara, muito simples. Creio que não há que aprofundar nada disso. Agora, para que nós possamos entender a profundidade disso, vocês observarem nos trapalhos que nós rezamos em relação ao publicano e do fariseu, nós veremos claramente que o que acontece é o seguinte, a Santa Igreja Ortodoxa nos dá infinitas e maravilhosas dicas de como nos comportarmos em relação a todas essas coisas que nós estamos falando e como sério significa exatamente a posição do publicano e do pecador. Para que possam ter ideia de que a estupiedade é algo tão problemático, tão perigoso para que a nossa vida espiritual, eu havia separado desde ontem para vocês o seguinte tropalho que nos mostra exatamente como a autopiedade nos deixa o alto risco de perdermos toda a nossa salvação. Observe o seguinte tropalho, o fariseu se havia considerado calvalgando a carruagem das virtudes, mas o publicano estava se apressando no caminho a pé e atrasado e depois dele a pé. O superou o outro adiantado ao acoplar a humildade a submissão. E uma só palavra significa que assim como aparentemente vejo e cria essa imagem agora em vossas mentes e entendam, o fariseu era um homem que tinha toda uma vida de seguir os mandamentos de facto e estava como que ele calvalgando só com a carruagem. Que carruagem era essa inclusive em alta velocidade para o reino dos céus? As suas virtudes. E isso é verdade. Era o homem que praticava os mandamentos e ele estava como sentado na carruagem e galopando para o reino dos céus. Só que quando ele chegou no reino dos céus ele não adquiriu absolutamente nada. E na verdade outra pessoa que vinha a pé sem virtudes atrasado e longe o superou o ultrapassou. e chegou e adquiriu o reino dos céus. Por quê? Porque o que significa a carruagem e a velocidade do fariseu? Que ele estava realmente sob as suas virtudes. Mas ele as mal utilizou. Não que as virtudes se sombadas. Ele as utilizou de maneira completamente errada. E foi ultrapassado por um homem que caminhava descalço e a pé e mais lento. Ou seja, o homem nu em relação a virtudes pode superá-lo. Porque as virtudes quando acopladas a outivez a autopiedade fazem com que o homem se estabaque. Mas o homem sem virtudes mas se adquire a humildade ao menos e a submissão e o coração com trinta e quebrantar oferece a Deus ainda que a pé ou seja, sem virtudes a uma ele supera o homem virtuoso. E o pode assim ultrapassar e adquirir aquilo que ele não adquiriu. O reino dos céus. Se nós vermos existem muitos outros tropários onde nos mostram exatamente de que transitemos o caminho da vida na piedade assemelhemos os pensamentos republicanos que são dignos de imitar e fujamos escapando da altivez regressada do fariseu para viver eternamente. Significa isso que todas as vezes que nós os cristãos ortodoxos não ajustamos bem exatamente o que nós estamos fazendo na nossa religião na nossa própria vida no nosso jejum na nossa prostração nós corremos o risco de estarmos jogando fora tudo aquilo que nós fazemos em desperdício porque Deus não estará na verdade abraçando essas ofertas mas estará desprezando-as rechaçando-as devido a o orgulho a vanglória a altivez em relação a prática dessas mesmas virtudes ao contrário ainda que o homem realmente seja consciente de todos os seus pecados e nunca vá explicar algo em relação o que ele faz de bom mas que ele ofereça toda a sua vida em arrependimento devido a considerar-se o primeiro e o pior entre os pecadores de fato esse homem alcançará a benevolência e a misericórdia de Deus pelos seus pecados e portanto a sua salvação porque Deus não veio para os justos mas foram os pecadores Deus Deus não lutou para condenar o pecador mas veio dá-lo oportunidade de que no pleno conhecimento da verdade e possuir a vida eterna já uma pessoa que colocou no lugar do criador a sua passão das suas próprias virtudes essa pessoa está já infelizmente salva em sua concepção e portanto em uma só palavra ela está ausente de Deus ela não precisa de Deus ela não tem comunhão com Deus ela não tem como nem mesmo se aproxegar diante do seu criador porque na verdade o que ela está tendo relação consigo mesma suas boas obras melhor ter relação com Deus ainda que sem virtudes porque com esses tropários todos que eu poderia dar vários outros exemplos eu explico o seguinte quanto mais as virtudes são adquiridas por nós sendo que é nossa obrigação nosso dever adquirir as virtudes é uma obrigação nossa de que nós estamos mudou a guerra armados vai nos dizer olha parabéns você foi para a guerra e agora está com o rif com a faca com o binóculo com os suprimentos não se a pessoa vencer a guerra ela será aplaudida assim também uma pessoa que tem virtudes ela não tem que ser aplaudida porque quando ela faz as praticas virtudes ela estará cometendo o mal o pecado os vícios logo não passa de ser nosso dever entretanto há um pequeno perigo nisso tudo sem virtudes nós estaremos cometendo vícios e pecados mas todavia os tropalhos mesmos que foram lidos aí hoje em toda essa vigília em todos os tropalhos do cano matinal nós vimos que cuidado quanto mais tu adquires virtude maior é o teu risco de cair na paixão da autopiedade e de portanto perder a tua salvação percebe como o caminho estrito o caminho de muito equilíbrio em não deixar de praticar as virtudes mas nunca se amparar delas para hasta pensarmos que somos alguém que faz algo bom sequer pois diante deus nossas boas almas não passam de panos sujos logo meus amados cristãos ortodoxos com esse espírito de coração contrita e quebrantado muito cuidado porque onde criam virtudes você está muito mais arriscado em cair do grande demônio da justificação pessoal o que afasta o homem automaticamente da comunhão com seu criador se o caminho das virtudes de maneira a exemplo dos santos virtuosos que nunca acabando-se nelas mas apenas focando em seu próprio pessoal arrependimento alcançar o reino dos céus e desprezemos também as más obras e os pecados e paixões do publicano porque isso fez com que toda uma vida ele passasse também longe da comunhão com seu criador mas tirando o bom do fariseu que eram suas virtudes mas que nós devemos aproveitá-las de maneira positiva sem nos vangloriarmos delas mas com a piedade necessária para a salvação e não como o paixão da auto-piedade que eu mesmo me darro a mim e aos outros e me vanglorie e expõe minhas boas obras isso é belosidade uma coisa que rechaça o criador mas ao mesmo tempo aprendemos a outra coisa boa também do outro do publicano que era a sua humildade e a humildade na escritura é sinônimo de perfeição quando nós queremos dizer que alguém é o perfeito significa que alguém tornou-se humilde e o alto grau e o alto grau de auto-humilhação então vamos rechaçar a auto-piedade do fariseu e vamos pegar a auto-humilhação para nós do publicano vamos rechaçar a vida de pecados do publicano então para nós as virtudes do fariseu e unindo esta cruz de fatores negativos e positivos descartemos aquilo que é ruim de cada um e amemos as coisas boas que essa parábola por nosso senhor nos foi dada com tanta inteligência para que nós possamos não sermos tolos de estarmos tendo toda uma vida agora na quareza e depois nossa vida inteira com o tipo de obras que na verdade não serão agradáveis a Deus mas mesmo na igreja encamuflados de virtude não passaremos sepulcros calhados quebrancos por fora mas por dentro podres e com mau cheiro que nosso senhor Deus salve do Deus Cristo nos ilumine para podermos seguir o exemplo de santos que hoje mesmo que oramos hoje que oramos o feriado móvel todos os santos novos mártires da Rússia esse é o feriado móvel que depende de como o domingo é alocado indo em direção ao dia 25 de janeiro mais ou menos hoje nós estamos no 23 de janeiro vamos ao dia 25 é o domingo mais próximo hoje como oramos portanto todos os novos mártires da Rússia novos mártires por quê? porque não são os mártires lá no começo da igreja primitiva são mártires de janeo-mártires da época moderna já e qual foi o motivo com a vassalão a Rússia e a pátria que produziram tantos mártires esse foi a remoção do catecom nossos novos mártires da Rússia foram frutos já da primeira ceifa que a humanidade está sofrendo desde que a humanidade entrou no fim dos tempos nós quando houve a remoção do catecom ou seja aquilo que detém o estado de equidade o poder imperial através do último dos cizares o imperador Nicolás II o mundo passou espiritualmente está aberto para a liberdade mais atroz como nunca houve dos demônios os demônios eram o certo limite que poderiam atuar a partir de agora com a remoção do poder imperial foi dado aos demônios muita liberdade de ação e cabe ao ser humano ser influenciado por isso ou não Deus não permite que ninguém seja influenciado à força pelos demônios mas nós sabemos pelo relógio cronológico do tempo que nós estamos diante do fim dos tempos e os novos mártires foram pessoas que não rechaçando os tempos do anticristo que ali se iniciaram mas permanecendo firmes em sua fé em Cristo Salvador da Santa Ortodoxia pelos governos teomaquistas foram completamente dizimados entre os novos mártires estão crianças pequenas estão adultos estão leigos estão monges estão hierobonges hierodiáconos hierarcas bispos senhoras virubas todo tipo de qualidade de pessoas estão inseridas daquilo que é os novos mártires da Rússia muitos deles poderíamos nomear muitos deles são especiais o grande vamos dizer assim baluarte o grande estandarte que abre digamos assim a era desses mártires é a própria família imperial russa junto com todos aqueles que sofreram as primeiras agulhadas os primeiros golpes chicotadas do período que começou na Rússia mas não se enganem irá assolar toda a humanidade a grande tribulação como nunca houve sobre a terra e a grande época de apostasia daqueles que negarão a verdadeira fé e a verdade porque não querem e também no reinaugurar da época dos mártires onde também nós teremos testados alguns na carne outros como diz o meado serafirou se não sofreram mais do que os mártires da primeira era porque as tentações psicológicas e pressões emocionais que os cristãos nos últimos tempos passarão superarão em angústia as aflições corpóreas que passaram os mártires dos três primeiros séculos por isso pensamos a adoração de todos os novos mártires da Rússia que possam orar do céu para que nós sejamos fortalecidos minimamente não por nossas virtudes que diante de Deus não vale nada mas pela fé no Deus que salva o Deus verdadeiro que também os manteve firmes naqueles momentos mais atrozes na separação dos papais com suas filhinhas filhinhas com suas mamães esposos e esposas hierarcas de seu rebanho de seus hierarcas e houve um período chamado como o grande derramamento de mar de sangue em toda a terra eslava terra russa mas isso respingou aqui esse sangue derramado respingou pingos da América do Norte que pôde dar frutos também de evangelização para a América do Sul e por isso com a sucessão apostólica desses mesmos que morreram e que deixaram para nós como legado nós hoje também estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos agora abrindo mais um triódio diante da fé dos santos padres suplicando a nossa misericórdia dignos que somos dessa fé maravilhosa ortodoxa mas com a cara e a coragem seguindo em frente pedindo a nossa misericórdia e compaixão tentando nos oferecer aí no coração que o trinco é brincado ao qual com certeza ele não desprezerá que diz nosso Senhor e 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 todos os novos santos bárbaros da Rússia amém amém amém